Olá, hoje nós vamos ter uma conversa sobre quais são os conhecimentos essenciais que um doutor deve possuir para operar corretamente um AVA aqui na SEAD. Doutores devem possuir conhecimento para participar e avaliar atividades do tipo fórum também, devem ser capazes de fazer uma comunicação com os usuários da plataforma usando os recursos da mesma e também devem saber corrigir e avaliar atividades do tipo tarefa e questionário. Por fim, o doutor deve saber consultar as notas de um estudante. E aí E aí E aí